Prontos pra sentir o ritmo dos Lilipeet Power Rockers? Então bora lá! Já chega de música barulhenta! Eu não quero mais um pio sobre instrumentos musicais! Oi! Gente! O que aconteceu com o seu ukulele? Já te falei que eu adoro instrumentos musicais! Me dá, eu mesma vou consertar pra você! Boa! Eu vou contar uma historinha pra vocês! Uma vez a Dolores me deu um ukulele incrível! Foi um dia muito legal! Que nem hoje! Bebê Dolores! Bebê Jay! Legal! Deja deologic soap na briga! Cuide deculpa e shines! Néééééééé! Ah! Ah! Oh! Maio já vô daqui. Oh! 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 Hum! Uh! Humble, gamble! Oh! Ah! 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 Né do velho! Ah! 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 Relaxem! A história não termina assim! Esse vídeo chegou ao fim, mas o rock dos Mini Beat Power Rockers continua no Discovery Kid!